Vou fazer um buraco Fazer um buraco Ele ta lá dentro de baixo da torre Que jeito eu ganho daqui Se você taca um pó de azeitona dentro da bunda dela todas param É uma coisa estranha no meu mouse Você Tambem Brincade Não Muito bem Está grudando o seu mouse Eu venho para Depois eles Eles fazem mais focos Eles vão fazer isso Eu vou fazer mais Eu vou fazer mais Eu vou fazer mais Eu vou fazer mais Com alacrity Eu vou fazer mais Eu vou fazer mais Não coloco Eu vou fazer mais Eu vou fazer mais Eu vou fazer mais Exatamente 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 Eu vou fazer mais Eu vou fazer mais Eu também Eu vou fazer mais ai meu deus ai meu deus olha eles tão nadando com os bichos que cara burro ele ta ai ainda? não ta ela voa azul nós pegamos 6 agora que eu pegar level 6 aqui também tem runa tem runa sai daqui é realmente um tipo preciso eu to chegando ai não consigo ai não consigo não nossa vei nossa vei ai mudou tem muita armadura não sei esse aqui ta forte mudou não tem um grande frente me ajuda aqui vei nossa vamo ouvir puta ai tp perdeu eu tenho muito silencio ai ele vai da o coisa no gigi nossa eu vou roda eu vou roda a causa da veu eu vou ... ta bom é deu certo só assim você tem as coisas ai meu ninho? absoluto sim você tem as coisas ai para tacar nele? tem tá mesmo que eu tenha duelo Apesar que eu não vou ter Blink também, não vai adiantar nada. Minha turno! Tá pegando os... é, tá fechando a bluta aqui. Não dei como ficar no bot. Vou levar o Midge aí. Já levei, acabei de levar o Midge! Morreu. Chegando aí com o Siles. Chegando. Pega esse cara. Eu dei um slow de 10%. Meu Deus do céu! Tá bom, né? É assim. Tá dirigido. Time. Ele subiu. Chegou o Lion do nada. Eu retorno ao mundo ativo. O seu top-tower. O seu top-tower. O seu top-tower. Vai! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Tia da puta! Meu boneco ergueu a mão pra soltar a magia. Nossa, satanás. Meu move. Estamos em um... Ahn... Talvez agora... Troll tá fazendo bem, hein? Eu venho para o 4º. Hehehehe. Três top. Eu vou ter duelo e tem blink, velho. Têm duelo e blink. Têm duelo e blink. Têm duelo e blink. Têm duelo e me amuse. Opa! Já tô aqui no top. Ahn... Série? Têm duelo e me amuse. 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 É para você. Têm duelo. Têm duelo e me amuse. Têm duelo e me amuse. Ah, peraí. Amateur. Vamos puxar. Que bom. Vou ficar atrás porque eu dou post-tap nudo e morrido. Nossa. Fica que chegou e me deu uma chissura. Que medo. Ele tem ult, eu acho. Agora você me deu medo. Eu acho. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ah, traz ele, traz ele. Mudou, te pegou, hein. Absolutamente. Boa time. Boa time. Vai ter runa aqui ó. Boa. 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 Ah, ele vai me dar um duelo aqui Ah, esse bait Não é que chegou Pega esse cara Nossa Boa, Mani! Nossa, minha do seu Mas foi bom, ele fez isso Cara, ia dar pra ganhar um duelo Fiz os pedaços mais doces Eu só ia tomar um de dedo negras na terra e morrer Nossa, ele ta forte pro caralho Nossa, ele ta forte pro caralho Só assim Tô batendo nele, tô batendo nele Nada A gente vai defender o bot lá Não, o Mani vai nascer em 14 Eu tô chegando ai, mas vai demorar um pouco Hum, que linda Tô sem Sarm Tô tendo ela Hum, não tem nada Tô tendo ela, mas tá Ah, eu também posso, tá? Eu vou pegar uma... Uma mana ali, velho Que eu voltei Muito bem Dyer's structures are fortified Eu procedo Eu vou defender o bot A sua torre debaixo está sob ataque Time Bora Tô, tô lá, eu splittando Radian's structures are fortified O cara tá sem ult, né? Tá de blink dagger Quem é que eu pego? Eu vou defender Errou Seu que eu vou defender Que eu vou defender Eu vou defender Você u�� ou você morre Ai ai ai, fica um bobo, valeu mãe Sai, 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 par de bater Boa velho Não sei sei que tivesse aqui, não te pedi Ainda bem que o doente voltou Thank goodness Indeed We are in accord Exatamente Vou defender o top Tô indo Todos estão aqui Indeed Very nice Here I am Puck out Silence Very well Absolutely Puck out Puck out Your middle tower is under attack My move Estão vindo aqui Estão vindo aqui Estão vindo aqui Estão vindo aqui Commendable notion Deixando Mas do Texto Não vai vir não Eu vou bater na toa Se tiver um Tornado, não vai ajudar. O que você quer? Eu vou e vou e vou e vou acabar o mundo. E agora, isso não importa para mim. Mãe, saiu. E deixe a purulent coisa. Ah, tá jogando. Mas ele tem coisa ainda. Nossa. As rolhas. Vamos lá pegar. Posicionamento. O Lion não marca. Foi minha, o Lion não morreu. Nossa, que cacete velho. Você é fraco. Me falta o Capitão América. A sua torre middle está sob ataca. A sua torre middle está sob ataca. A sua torre middle está sob ataca. Mãe, você está sob ataca. E você está sob ataca. A sua torre middle está sob ataca. A sua torre middle está sob ataca. Fim. Eu mereço então O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu gostei dessa morte que você viu Rapaz, eu vi sua morte também Eu segurei eles Eu segurei eles Segurei, estou vendo Seu lixo Tá bom Eu ganho meu jogo Viu? Eu segurei ele Se a morte dele ali segurou a minha Ele também segurou Aham 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 Bate aí Ramps É nóis Eu venho de novo Eu procedo Eu tenho duelo pra pegar esse cara aqui Se pegar acabou Foda só Ai Jesus amado Ele tem ulti Eu vou sair Porque o cara tem ulti Acho que eu vou dar Mas eu não vou achar Não vou achar Vou achar ela rapidinho O cara tem ulti Acho que eu vou dar Não vou achar Vou achar ela rapidinho Eu vou achar ela Eu não vou achar ela Não vou achar ela Eu não vou achar ela Eu vou achar ela É muito bem Eu to indo no top. Não vou matar ele. Eu to de líquidos. Só 3 de 3. Chegaram. Tem visão galera. Achou mais um. Você não conseguiu usar BKB antes. Nossa merda. Ele ta batendo. Forte lá atras. Cê é doido? Mordeu ainda. Nossa jogada agora. Boa. Achei que ta vivo, mas ele não tem ult não. Só levar. Leva tudo. Leva o mid. BKZ tem coisa ainda. Deixa eu baitar. Podemos Fav. Fav. Agarrado. Pera aí filho da puta de alguma coisa. Faz arma. Deixa o DKZ. Vai leva véi. Calma. Leva tudo. Vamos ali levar no mid. Morrendo no mid. Que crítico. Que crítico cara. Que absurdo. O inimigo está caindo. O inimigo está caindo. Está caindo. Nossa. Nasceu dois. O cara tem coisa. O cara tem coisa. Nó linda. Não sei se vai dar a pessoa. Ele vai se bater na porrada. Até é, gente. A qualquer custo. Flores do mundo. Subi. Só sai, galera. Eu vou sair do mundo, basicamente. Você viu aquele cara que faz um para-tp aqui e aqui? É, fui eu e o Coisa te convidou. Eu vou pegar. É o que eu vou fazer, velho. Parece novo. Faz as árvores aí, velho. Nossa. Chegou no sangrozoia ali. Eu não pego o cooldown, não. Calma, calma. Ai, caraca. Aaa... Olha o Ludo. Consegui enrolar ele. Chegar, Manny. Ficou... Volta a mulher. Eu escolhi a terceira hora para me dar uma decisão. Eu tenho muito para imparar. Eu vou na will. Com alacrita. Com alacrita. Com alacrita. Absolutamente. Vamos lá rodar sozinha. Fih, a gente não mata não, ele tem BKB. Exatamente. Você tem Vice? Ainda não. Só sai. Muito bem. Então tá bom. Que isso velho? Muito bem. Muito bem. Ganhamos. Vou ter que jogar mais de punk. Porque ninguém merece. Vamos lá. Vamos lá. No Hamster, né? Não. Não. Fiz. Invoker. Ai ai. Eu vou ter que fazer porque é o poder da Jungle. Eu vou ter que fazer porque é o poder da Jungle.